Artistas de Rua de Campinas estão com medo de trabalhar em praças e avenidas da cidade. É que sem uma regulamentação para o ofício, fiscais da CETEC, a autarquia que cuida do solo público aqui na cidade, podem apreender equipamentos caso o artista esteja utilizando caixa de som. O refrão da canção de Arnaldo Antunes reflete o desejo de muitos artistas de rua. O Gabriel é um exemplo. Há seis anos, com um violão e uma caixa de som, encara todos os dias em Campinas um público apressado. Desafio que ele está acostumado, mas quem dera fosse apenas essa a dificuldade do cantor. Nos últimos anos, o artista vive com medo de ser autuado pelos fiscais da CETEC. E trabalhar assim está cada vez mais difícil. O problema começou em 2017. Na época, o Gabriel teve os equipamentos de som apreendidos pelos fiscais. O incidente foi o estopim para que Gabriel, junto com outros músicos, buscassem junto à Prefeitura e à Secretaria de Cultura, uma regulamentação para os artistas de rua de Campinas. Mas até hoje, o projeto de lei que foi elaborado não foi enviado para a Câmara de Vereadores. A questão é a gente regulamentar, colocar regras, é claro, e tudo isso já está até pronto no projeto de lei. Um número específico de decibéis para não incomodar o pessoal, as pessoas, tanto que moram aqui no centro quanto os comerciantes. Então, assim, a gente quer um bom convívio com todo mundo. A gente quer ser bem-vindo. Em nota, a CETEC disse que não existe nenhuma instrução para proibir a apresentação dos artistas de rua. Ressaltou que apoia as manifestações culturais. Porém, esclareceu que existe sim uma proibição para o uso de caixas de som, que podem atrapalhar o comércio e também a vizinhança local. Ainda segundo a autarquia, os equipamentos são o motivo de uma dezena de reclamações e denúncias. Para os artistas de rua, essa proibição do uso de caixas de som inviabiliza o trabalho deles nas ruas. Sem a caixa de som, a gente não ouve. O som, o centro é extremamente barulhento. Olha aqui, ao nosso redor, assim, passa carro. Quando a gente toca ali mais perto das vias, né, dos carros, é muito barulho de ônibus, é muito alto. Não dá para competir, a gente não é ouvido. Questionada sobre a regulamentação dos artistas, a Secretaria de Cultura disse que a ideia inicial era a criação de um decreto. Mas após uma análise, foi sugerido um projeto de lei, que nesse momento ainda encontra-se em revisão. Enquanto isso, os artistas que dependem da rua para trabalhar ficam com medo de ter os equipamentos apreendidos e não conseguir mais tocar. É um tema complexo, mas depende, claro, do bom senso. É claro que manifestações culturais, artistas de rua, sempre têm a simpatia da população, é uma coisa importante. A cultura, a arte, não dá para deixar de lado uma coisa dessa. Entretanto, não pode realmente ter uma caixa de som que tem um som de maneira muito alta. Imagina se tem ali uma escola que vai atrapalhar a aula por perto ali ou até um hospital. Então, tudo vai pelo bom senso. Poderia usar como exemplo a questão lá da Avenida Paulista, que fecha em alguns domingos e tem lá ao longo de toda a avenida manifestações culturais. E tem artistas lá cantando com caixas de som, mas aí tem um aparato todo, tem toda uma questão de que naquele dia está todo mundo sabendo, a população participa, vai lá e acompanha e não tem problema nenhum. Então, é bom senso verificar se Campinas não pode também fazer, de alguma maneira, uma coisa parecida com aquela programação cultural da Avenida Paulista em São Paulo.